Os casos de conjuntivite tem aumentado em vários estados do Brasil. Em Pernambuco, a Fundação Tudu Ventura registrou que, nos primeiros 10 dias deste mês, 38% dos atendimentos foram de pacientes com sintomas da doença. Seria a vermelhidão nos olhos junto com lacrimejamento e pálpebras inchadas estão entre os principais sintomas da conjuntivite, que é uma inflamação da membrana externa do globo ocular, que é a parte branca dos olhos e da parte inferior das pálpebras. Já no primeiro dia, a partir dos primeiros sintomas, a recomendação é que o paciente procure uma unidade de emergência oftalmológica e tome medidas para evitar a transmissão da doença. Geralmente é através do contato direto, né? Então as pessoas com conjuntivite a gente sempre orienta para separar lençol, toalha, travesseiro, então tudo que for de contato mais íntimo, porque, como a gente sabe, é muito fácil essa transmissão. A prevenção, através de lavar as mãos principalmente, e todas essas medidas, é a melhor forma, a melhor arma para combate, para que evite os surtos realmente da conjuntivite. Os casos de conjuntivite correspondem a 40% dos atendimentos em emergência oftalmológica e tendem a se espalhar com mais facilidade com a chegada do período mais quente. Aqui na Fundação Altino Ventura, 38% dos atendimentos realizados nos 10 primeiros dias do mês de outubro foram de pacientes com a inflamação. Isso corresponde a 1.705 casos de conjuntivite, dentre os 4.457 atendimentos entre os dias 1 e 10 de outubro. A maioria dos casos é do tipo viral e isso influencia na gravidade da doença. E quanto à etiologia, que é a causa da conjuntivite, 95% dessas conjuntivites são virais, que é essa conjuntivite onde o vírus tem um determinado ciclo viral, então o tempo de duração da conjuntivite vai depender da virulência, ou seja, da agressividade desse vírus. E os outros 5% correspondem às outras causas de conjuntivite. Existem conjuntivites bacterianos, conjuntivites fúngicas e de outras causas e de outras etiologias. Pâmela e Antônio nem se conheciam, mas ficaram lado a lado na emergência do Altino Ventura, depois que os sintomas começaram. É um vermelhão no olho, né, quando eu cheguei no meu local de trabalho, a minha nutricionista de plantão, ela pediu para eu regressar para casa, porque ela já estava suspeitou que seria realmente um conjunto de vírus. Acredito que é a poeira, né, eu vou de moto e às vezes a gente, por um vacilo, a gente deixa a viseira aberta, pode ser pela poeira e acredito que pode ser também contato. Tauane, de apenas um ano e oito meses, se contagiou brincando com a prima de 5 anos, que estava com os sintomas iniciais da conjuntivite. Ela começou a coçar, em seguida ficou agitada. Eu levei ela para o médico, só passou, pediu para lavar, normal, pronto. Sendo que só piora, só piorou, aí eu decidi vir trazer de novo ela hoje para o médico. O tratamento de cada um desses casos vai depender da gravidade da inflamação. As conjuntivites virais que são mais brandas, né, que são até por um período mais curto, que elas duram menos, elas geralmente podem ser tratadas apenas com soro fisiológico e com todas essas medidas aí de prevenção da transmissão da doença. Um lubrificante pode ser adicionado para evitar problemas na córnea associada. Agora, conjuntivites mais graves que têm fatores complicadores envolvidos e tem que ser realmente feito um tratamento diferenciado com colírios específicos para isso. O ideal é sempre ser avaliado por um oftalmologista de preferência.